E por favor pensa na gente, ou não seja inconsequente Nossa, beijando qualquer lugar por aí Meu coração ainda sente, eu espero não é essa Não precisa que o seu amigo tá feliz Não é que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente fecha o meu amor, e que eu não me falo que é canto E é que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto A gente me levanta os mãos, não me falo que é canto E é que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto, porra eu te amo tanto, porra eu te amo tanto Eu te amo tanto, porra 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 eu te amo tanto, por O que é isso? O que é isso? O que é isso?